Preparados para um vídeo polêmico? Vou falar aqui do conceito Skin The Game pra vocês, que é um conceito popularizado por um influenciador chamado Primo Rico, que muito provavelmente vocês conhecem. Esse vídeo não é um ataque direto a ele, é realmente uma opinião minha, que é diferente, que eu discordo um pouco, que é o conceito Skin The Game. Pra vocês que nunca ouviram o meu canal, não conhecem um pouco do meu trabalho, eu abordo muito a questão de singularidade. É um conceito que eu sempre preseio, que cada indivíduo é o único, cada indivíduo viveu de experiências diferentes, que contemplaram a criar um único indivíduo, uma única pessoa. E o conceito de Skin The Game, eu vou explicar ele antes e depois eu vou entrar no conceito de singularidade e vou dar minha opinião formada no final. O conceito Skin The Game é basicamente você ensinar pra outras pessoas aquilo que você faz. Então ele tem uma certa metodologia de investimento e é assim que ele ensina pra pessoas investirem. Correto? Legal. Eu trabalhei na corretora Rico, que inclusive ele é parceiro e eu trabalhava perto dele, eu via diariamente ele. Então eu sabia o quanto ele trabalhava, eu conheço o quão esforçado, o quão o trabalho dele foi relevante pro mundo. Só que eu via que muitas pessoas replicavam aquela estratégia dele sem ao mesmo se autoconhecer e autorrefletir sobre se aquilo era a estratégia apropriada pra vida dela. Então finanças é algo muito delicado, dinheiro é basicamente a coisa que ela mais se importa depois da saúde. E ela tem que ter um carinho, ela tem que ter um cuidado com o dinheiro específico pras necessidades da pessoa. Então se você é uma pessoa que ganha menos, tem gasto, tem que cuidar da mãe, cuidar da filha, pagar faculdade, pagar escola, ela tem diferentes gastos, diferentes personalidades e diferentes abordagens com o dinheiro. Então o conceito Skin The Game, ele vai basicamente nichar em uma metodologia o jeito que ele inverte. Eu prefiro, como influenciador de finanças, falar de diversas maneiras pra talvez inspirar vocês te dando vários caminhos. Porque não existe um único caminho certo, isso não existe. Existem diferentes caminhos que você vai se adequar, se autoconhecer, pra você realmente criar seu portfólio de investimento. Então se você ver com certeza, falar com um assessor de investimento, ele não vai te recomendar a estratégia da ARCA, que é a estratégia que o Primo Rico usa, ou qualquer outra estratégia que outro influenciador usa, se é uma metodologia pronta e única, a verdade absoluta. Porque isso não existe, ele vai preparar um portfólio pra você conforme as suas necessidades. Então o planejador financeiro, de verdade, o planejador financeiro profissional, ele vai fazer algo muito mais personalizado pro seu estilo de vida. E é isso que eu quero pregar pra vocês. Não é simplesmente fazer um ataque direto à pessoa, mas realmente dar um insight pra vocês se pensarem, se autoconhecerem, pra realmente avaliar se isso é o melhor pra você ou não. Então aqui nesse meu perfil eu dou diversas dicas de investimento, pra você realmente criar essa consciência, pra você se autoconhecer, procurar talvez um assessor autônomo de investimentos, que isso é uma boa alternativa pra quem não tem tempo, não quer conhecer, não quer muito perder tempo com investimentos, que é super válido, existem essas pessoas, tem pessoas que são médicos, por exemplo, que não tem tempo para investir, então é super válido você procurar um assessor de investimento. Bom, esse conceito então, ele não, ele é muito importante ver que eles não estão em polos opostos, de singularidade e o skin in the game. São simplesmente conceitos diferentes, eu prezo mais pelo conceito singularidade, eu tenho o meu skin in the game e uma certa estratégia que eu já mostrei em alguns vídeos pra vocês, com certeza eu vou continuar mostrando, mas o que eu quero é que vocês não replicam tudo que o influenciador, eu ou seja qualquer outro influenciador do YouTube, esteja fazendo. Quero que você crie sua consciência e realmente faça o melhor para você, isso é o principal. Então siga no meu perfil, eu tenho meu Instagram aqui que eu dou diversas dicas de investimento, diversas dicas de vendas, que eu falo de vendas realmente, não vendas na internet, como ganhar dinheiro rápido, mas como você ser um vendedor melhor da sua marca pessoal, de você vender um produto. Então eu tenho esse tipo de conteúdo, tudo no meu Instagram, o Johnny Vicari, que tá aparecendo aqui, tem na descrição. Eu espero que você tenha gostado desse rápido vídeo, eu tenho muito mais vídeos falando a minha experiência trabalhando na Rico, inclusive, tá tudo linkado aqui pra vocês. Tenho vídeos também como eu trabalhei no Safra, algumas experiências que eu tive por lá. Falo de faculdade de economia, sobre estágio, então eu tenho bastante conteúdo legal pra vocês e vou continuar fazendo diversos vídeos de investimento. E até logo, tchau!